O simpósio foi realizado durante dois dias e contou com a presença de urologistas de toda a região. Nós temos o hábito de fazer reuniões mensais da parte urológica e essa nós quisemos fazer com maior abrangência. Chamamos os colegas urologistas da região do sul de Minas e um urologista expoente do estado de São Paulo, do Brasil, que é o professor Cláudio Murta, que eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele no Centro de Referência de Saúde do Homem em São Paulo. O objetivo foi realizar a troca de experiências e aprendizados entre os profissionais, principalmente nas áreas de tratamento do câncer de próstata e dos cálculos renais. A fundamental importância para os uro-oncologistas da região é a gente estar atualizado e fazendo a mesma coisa que é feita na capital e em todo o Brasil. Durante o simpósio, foram apresentadas diversas novidades na área e realizadas diversas palestras. Uma delas foi com o doutor Cláudio Murta, que trabalha no Instituto do Câncer do estado de São Paulo. O câncer é mais comum no homem, é o segundo que mais mata, então a importância é clara dentro da saúde masculina. E trazer um pouquinho da experiência nossa lá de São Paulo sempre agrega e a gente aprender também um pouquinho aqui com vocês, como é que faz, como é que não faz e tentar unir o país de uma forma mais equilibrada para a gente poder tratar melhor nossos pacientes.